A turcinha que eu sei, boiadinho, quer ver? Vou filmar aqui, ver? A turcinha que eu sei, boiadinho, quer ver? A turcinha que eu sei, boiadinho, é? É... O baileiro é coração, viu? O baileiro, mano? É... Ó, o chumão! É, o baileiro, o levar assim, ó. Oi, gente! A turcinha que tá querendo boiadinho. Boiadinho, vocês queram, velho? É baileiro. Ele tá, velho? É coração, viu? O que vem com coração? Que eu gostei, boiadinho. Você subiu, boiadinho. Nem vai ali, não. Vem, ó. Tem aí, ó. Ah, é isso? Vai lá pra turcinha. Vou ver, vem. Fala aí, ele vai ali, meu amor. Eu não enxelho. Ah! Fazer vai, é? Vem, bairro. Vem, meu amor! O que é essa da ladinho? Vem! Eu só tenho uma rede de amor. Desfiade. Desfiade. Pela da nucaxão. É isso? Eu não entendo a terra da nucaxão. Quanto tá piado é casa. Cês ganham quando tá de pano chegado, na hora que chegasse, cês tá burro. Vixe, é genuário. Joga tudo que cê me sabe. É? Nossa. Trata lá quando ela sair. Ei, olha Cássio, tá escutando? Se não dá pra ler, é nós pegamos assim pro pé. Não pega, Cássio? Pega pra todos os pernos. Vou mostrar o outro pra mim, tá? Vai jogar quebrado de bola. Ele vai ligar pro Piaça pra cá. Olha lá, ó. Já vai ser louco pra avançar o Sosco, né? Tem que ter que ver no rei aqui. Já veio aqui? Já veio aqui, ó.